Olá pessoal, eu sou o Pablo da Old Books em Cadernação. Hoje num clima de mais, um clima mais fresco, o verão deu uma aliviada aqui sobre nós. Mesmo aqui no Paraná, na região de Curitiba, estava fazendo muito calor. Agora, hoje, ontem começou uma chuva muito boa e hoje também amanheceu garoando. Então, um clima muito mais agradável, inclusive, para poder trabalhar. Hoje eu trago para vocês aqui, seria esse History in the Plural, An Introduction to the Work of Reinhard Kozelek, acho que é assim que se pronuncia, Kozelek, do Niklas Olsen, ou Olsen, não sei a nacionalidade do autor. O cliente enviou o PDF, pediu que fizesse, encadernasse esse livro aqui para ele. Essa capa preta, relativamente simples, bom, totalmente simples, na verdade. Lombada reta aqui, o pessoal também estima de lombada quadrada. Essa folha de... Essa folha marmorizada como folha de guarda. Está aqui, ó, o frontispício do livro. Aqui o índice, para quem se interessar, alguns dados catalográficos aqui da obra. Aqui. Olha, o PDF estava em ótimo estado, a impressão também ficou muito boa. Um livro, uma encadernação simples e, na minha opinião, sobre. Acho que o cliente vai gostar. Acho que ficou bem legal o tamanho da letra, né? Estava adequado para fazer o livro nesse formato. Então, ó, bem legível, bem confortável, creio eu. Ah, se você tem obras assim, raras ou esgotadas, um PDF que você queira ter em livro físico, é só entrar em contato conosco através do e-mail que está na descrição desse vídeo. Ah, você vai mandando o e-mail para o Rafael e ele passa você aí um orçamento sem compromisso. Ah, se você não é inscrito no canal ainda, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber a notificação dos vídeos que quase que diariamente a gente posta aqui, tá? Deixa seus comentários, sempre que eu posso, eu respondo e agradeço pelas mensagens carinhosas aí, elogiosas, que vocês têm deixado aí para mim. Isso incentiva bastante a continuar o trabalho, a melhorá-lo. Isso é muito, muito legal. E eu peço também, divulgue aí nas suas redes sociais esse e outros vídeos que vocês acharem legais, né, para pessoas que eventualmente possam se interessar. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.